O homem, cabeça de pêssego, vestido de distorcidas nuvens elétricas. O homem, cabeça de pêssego, vestido de distorcidas nuvens elétricas. Apareceu na noite em que dois cometas se engravam no céu azul. Despeja, 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 despeja Deus. O homem, cabeça de pêssego, vestido de distorcidas nuvens elétricas. Difusas Despejadas 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 Os olhos de um arco-íris Encaravam o sapo azul violeta Na hora em que sua língua saltou pra fora Despeja, 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 despeja Uma vez Despejou 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 Despejou